Apesar de ter sido um líder muito poderoso e respeitado, o legado de terceiro Hokage do Hiruzen Sarutobi até que é bem questionável, e o motivo disso é que, mesmo tendo morrido para salvar a Vila da Folha, quando conhecemos mais a fundo a história de Konoha, vemos que no período de Hiruzen Sarutobi como Hokage, aconteceram várias atrocidades permitidas pelo próprio Sandai. E é exatamente por esse motivo que hoje eu separei para vocês as 6 piores decisões tomadas pelo Hiruzen como Hokage. Lembrando que os vídeos aqui no canal saem toda quarta-feira às 6h15 e também aos sábados às 11h15, toda quarta e sábado. Então, sem mais delongas, eu peço que deixe o seu like e bora para esse vídeo. Bom galera, Hiruzen Sarutobi, além de ter sido um dos Hokages que mais ganhou destaque no anime, foi também o ninja que permaneceu por mais tempo no posto de liderança da Vila da Folha, chegando até mesmo a voltar de sua aposentadoria quando acontece a fatídica morte do quarto Hokage, Minato. E devido ao fato de Hiruzen ter uma personalidade um pouco mais pacífica e amigável, seguindo os passos de Hashirama, alguns ninjas muito próximos a ele, como é o caso do seu braço direito Danzo e também o seu pupilo Orochimaru, pintaram e bordaram na Vila da Folha enquanto Hiruzen era Hokage. Sentirá que durante o seu mandato, aconteceram várias situações bem delicadas na Vila da Folha, que o Hiruzen não fez nada, como é o caso do primeiro grande erro que Hiruzen cometeu como Hokage, que foi não ter cuidado do Naruto. Bom, durante o primeiro mandato de Hiruzen, pode-se dizer que deu tudo bem certo, mas quando o ninja volta de sua aposentadoria, que tudo começou a degringolar, pois quando Kushina estava grávida de Naruto, Hiruzen junto a sua esposa Biwako Sarutobi se encarregaram de encontrar um lugar seguro para o Naruto nascer. Porém, como vocês sabem, meio que tudo deu errado, pois Obito invadiu a Vila da Folha, sequestrou a Kushina e soltou a Kyuubi, resultando numa imensa destruição dentro de Konoha, onde foi graças ao Minato e a Kushina que essa destruição não foi ainda maior, pois eles juntos conseguiram selar a Biju, metade dentro do Naruto e metade dentro do Minato, pouco antes de morrer. Então, é nessa hora que aparece o Hiruzen Sarutobi fazendo caquinha, pois segundos antes de morrer, o terceiro Hokage jurou a Kushina e Minato que cuidaria muito bem do Naruto. Entretanto, como vimos no anime, não foi muito bem isso que aconteceu, já que conforme foi mostrado, Naruto passou toda a sua infância de forma muito solitária e sendo maltratado por todos os habitantes da Vila da Folha, que enxergavam aquela pequena criança como um monstro. Sentirá que além de morar sozinho desde cedo e viver à base de macarrão instantâneo, Hiruzen nunca fez questão de contar ao Naruto a real história de seus pais, assim mostrando que Hiruzen não cumpriu com a sua palavra para Konoha e Minato. E o próximo grande erro cometido pelo Hiruzen como Hokage foi que ele não parou o Danzo. Danzo é facilmente um dos ninjas mais maléficos e mau caráter de toda a história de Naruto, que ao longo de sua vida cometeu vários tipos de atrocidades. Mas vale citar que vários desses crimes cometidos pelo Danzo aconteceram debaixo do nariz do Hiruzen e ele não fez nada. Como por exemplo, permitir que Danzo conduzisse uma organização paralela com finalidades bem questionáveis, como vimos quando Danzo se aliou ao vilão Hanzo da Salamandra para eliminar os membros da antiga Akatsuki e manter a tirania de Hanzo dentro da Vila da Chuva. Permitindo assim que a Vila da Folha se unisse a líderes tiranos e causasse muita destruição e sofrimento em vilas alheias. E pra vocês terem uma noção de como Hiruzen estava na mão do Danzo, outro grande exemplo de erro do Hiruzen foi que em uma ocasião específica, Danzo usou a sua organização paralela, conhecida como Ambu Raiz, para simplesmente emboscar e assassinar o terceiro Hokage, pois Danzo queria tomar o posto de seu amigo. Mas o mais impressionante de tudo isso é que quando Hiruzen ficou sabendo que foi o Danzo que armou aquela emboscada, sabe o que Hiruzen fez com Danzo? Deu apenas uma bronca, isso mesmo. Ou seja, só até aí Hiruzen já havia permitido que a Vila da Folha se aliasse a líderes criminosos, como é o caso do Hanzo da Salamandra, e também permitiu que Danzo saísse impune de ter tentado emboscá-lo, mostrando o nível de displicência que o Hiruzen estava tendo naquela época. Outra atitude não muito inteligente do Hiruzen quando ele era Hokage foi ter arrumado briga com o clã Uchiha. Bom galera, como vocês sabem, o motivo do massacre do clã Uchiha foi porque eles estavam planejando causar uma guerra civil dentro da Vila da Folha. Porém, é o motivo dessa revolta do clã Uchiha que eu gostaria de citar nesse vídeo, pois vivendo na Vila da Folha há muito tempo sendo vistos como um perigo para a população, os membros do clã Uchiha sempre sofreram muito preconceito com os demais habitantes da Vila da Folha, e isso se deve ao fato do segundo Hokage, Tobirama Senju, sempre ter tido um grande preconceito para com os Uchiha, devido aos feitos do Madara no passado. Então, por terem sido pupilos do segundo Hokage Tobirama e seguir a linha de raciocínio do Senju, tanto Hiruzen quanto Danzo Shimura sempre tiveram algum tipo de preconceito para com os membros do clã Uchiha, preconceito esse que só aumentou após o terrível ataque da Raposa de Nove Caldas, pois mesmo sendo totalmente inocentes, os líderes da Vila sabiam que o Mangekyou Sharingan do Uchiha poderia controlar a Kyuubi, e devido a essas suspeitas, Hiruzen, em vez de buscar formas diplomáticas de resolver tudo isso, acabou permitindo que os líderes da Vila da Folha, influenciados por Danzo, afastassem o Uchiha da capital da vila e também limitassem a influência e poder que esse clã tinha dentro da aldeia. E devido ao fato dos líderes da vila terem limitado os acessos do Uchiha, isso só inflamou ainda mais a revolta do clã Uchiha, gerando um conflito que inevitavelmente acabaria em tragédia. Logo, dá pra perceber que devido ao fato de Hiruzen não ter feito nada para impedir isso, significa que o terceiro Hokage, assim como o segundo, também tinha um grande preconceito para com o Uchiha. E o próximo grande erro cometido pelo Hiruzen é o resultado do erro anterior, já que esse terrível conflito contra o clão Uchiha acabou resultando no terrível massacre do clão Uchiha. Logo, o próximo erro do Hiruzen foi permitir o massacre do clão Uchiha. Novamente sendo um líder totalmente displicente ao continuar confiando em Danzo, durante o auge dessa guerra civil entre os Uchiha e a vila, um dos membros mais poderosos do clão Uchiha, Shisui, se ofereceu em ajudar a Vila da Folha e comparecer numa reunião que o clão Uchiha ia fazer, e nessa reunião usar o seu poderoso genjutsu hipnótico do Kotoa Matsukami no líder do clão Uchiha, Fugaku, para que assim ele pudesse hipnotizá-lo e tirar da cabeça de Fugaku toda essa ideia de guerra civil. Porém, no caminho dessa reunião, Danzo Shimura, junto ao seu esquadrão pessoal, embosca Shisui e toma um de seus Sharingans, o que posteriormente resultaria na fatídica morte de um dos únicos ninjas que poderia ter evitado todo esse conflito, Shisui Uchiha. Mas o mais impressionante de tudo isso é que pouco tempo depois da morte do Shisui Uchiha, Danzo Shimura estava ao lado de Hiruzen Sarutobi na mesa de liderança, influenciando diretamente em todas as decisões tomadas pelos líderes da Vila referente a esse golpe de estado Uchiha. Assim, sem mostrar nenhuma autoridade e nem boa vontade em resolver ele mesmo este problema, Hiruzen permitiu que Danzo ordenasse a Itachi em matar todo o seu clã. Logo, da mesma forma que o Hiruzen Sarutobi teve influência nos traumas do Naruto no passado, não cuidando do jovem Uzumaki, temos que admitir que Hiruzen Sarutobi também tem parte de culpa no grande trauma do Sasuke Uchiha, pois foi Hiruzen que permitiu a morte de toda a sua família. E o próximo grande erro cometido pelo Hiruzen como Hokage foi também um erro que resultou na sua morte no futuro, que foi permitir a fuga de Orochimaru. Desde jovem, Orochimaru sempre foi um ninja fissurado por ninjutsus, principalmente jutsus proibidos. E em busca desse tipo de conhecimento, Orochimaru cometeu vários tipos de crimes dentro da Vila da Folha, como por exemplo, sequestrar mais de 60 crianças para usar células de Hashirama e fazer experiências, e também realizar as terríveis experiências que originou o braço de Danzo Shimura. Então, por ter sido um dos pupilos favoritos de Hiruzen, quando o terceiro Hokage finalmente pegou Orochimaru em flagrante cometendo um de seus vários crimes, Para a surpresa de todos os fãs do anime, Hiruzen, quando pega Orochimaru em flagrante, comete o errôneo ato de permitir a fuga de Orochimaru impune da Vila da Folha, onde o próprio Rei Macaco Ema questiona essa atitude do Hiruzen. E por não ter tomado a atitude correta quando teve a oportunidade, muito tempo depois, Orochimaru volta para a Vila da Folha muito mais revoltado e poderoso, interrompendo as provas Chunin e entrando num terrível e lendário combate contra o terceiro Hokage, combate esse que resultou na morte do próprio Hiruzen. Ou seja, por ter deixado Orochimaru fugir impune da Vila da Folha, Hiruzen acabou tendo que morrer para parar o seu terrível pupilo. E eu espero que você não tenha chegado no fim desse vídeo tendo raiva do Hiruzen, até porque ele tomou algumas atitudes corretas, como no caso, nomear Minato Namikaze como quarto Hokage. E também vale citar que a fase de Hiruzen como Hokage foi uma fase muito difícil para ele liderar a vila, já que, além de ter acontecido várias guerras naquela época, Hiruzen também não tinha muito em quem confiar nos postos de liderança da Vila da Folha, já que Danzo era um maluco da cabeça e os outros conselheiros também não eram lá conselheiros muito bons. Onde os únicos ninjas poderosos o suficiente para liderar a Vila da Folha naquela época junto com Hiruzen, não estavam disponíveis, que no caso são os três sênis lendários, já que Tsunade estava viajando pelo mundo fissurada em apostas, Jiraiya estava focado em escrever o seu livro e também seguir a sua profecia, e Orochimaru fugiu como um criminoso. Logo, o trabalho do Hiruzen foi bem difícil. Mas eu gostaria de saber, o que você acha do Hiruzen como Hokage, e quem você acha que foi o melhor Hokage da Vila da Folha? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça também de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, e é claro, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela para conferir mais do conteúdo aqui do Radar, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado desse vídeo, até a próxima e fui! Tchau! Tchau!